Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal de CV13 Com uma estratégia muito show aí, ó Pra você imitar nos ataques Com essa variação aqui, ó DG elétrico com super servos, cara Tá muito show A primeira vez que eu utilizei na guerra E eu passei o carro Utilizando 5 raios e um terremoto Ó, 7 DG elétrico e 7 super servos, cara Pode utilizar É muito da hora, se você pegar um layout top Que dá pra você utilizar Você vai passar o carro Não esquece de deixar seu like Seu like é super importante Inscreva-se no canal se você não for inscrito E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo uma estratégia nova aí, ó Que vai te ajudar demais Vou mostrar como que eu executei A ideia do ataque Só você replicar a ideia Mesmo que o layout seja diferente, mas a ideia é a mesma O conceito do ataque pra utilizar essa estratégia é a mesma É só você dar umas treinadas aí no desafio aí, ó Você pegar a moralzinha que você vai se dar bem O layout que eu ptzei aqui, ó Com o dragão elétrico e o super servo O layout tinha que ser o layout tinha chato de atacar Se vacilar, acaba fazendo merda e tirando uma estrela Mas aqui tava ótimo, cara, pra utilizar Pra usar raios, cara Não é você pegar, por exemplo, a TI e o disseminador aleatório Sempre uso os cinco feitiços de raio e o terremoto Pra você pegar TI, disseminador Ou se os dois estiverem juntos, pegando os dois E dando direcionamento Não adianta eu pegar, por exemplo, jogar aqui, pegar aqui E eu entrar aqui nessa lateral Tá vendo? Não vai adiantar nada Então o que que eu fiz, ó Aqui, ó, por causa do dispersor Eu já pego o dispersor Pego a TI Pego esse disseminador Pego o canhão Eu pego todas essas quatro defesas aqui, ó Jogando os cinco raios e o terremoto aqui, ó Eu já vou quebrar o dano lateral E já vou dar o direcionamento, ó Porque aí eu utilizei o rei nessa lateral Pra limpar aqui, ó Usei um DG elétrico pra limpar isso aqui Utilizei um super servo pra limpar esse Essa torre do mago E entrei com a rainha aqui, ó Joguei eu afunilando aqui, ó Igual eu peguei aqui, ó Eu usei o DG elétrico aqui O rei, pra ele vir nessa lateral Usei um super servo aqui E usei a rainha aqui, ó Pra rainha pegar isso aqui E o DG elétrico que eu soltei Pega aqui, ó Só fica esse caminho Pro bom de entrar, ó Aí eu entrei com o restante do DG elétrico E o super servo Jogou uma fúria aqui na entrada Usei o poder do guardião E entrei com o balãozão aqui, ó Entrei com o balãozão aqui E a campeã Eu utilizei ela aqui, ó Eu entrei com ela aqui Pra não acionar o castelo Porque o pessoal usa muito lava E trava o ataque E muitas vezes dá merda por causa do lava Só que o miserento do rei Eu entrei com o rei aqui, ó Pra ele vir nessa lateral Cara, ele entrou aqui dentro Se ele passa reto aqui, ó Não teria acionado o castelo E o desgramento entrou aqui, ó Aí acionou o castelo Tirou o lava Mas mesmo o lava saindo Eu consegui petezar É bem de boa, cara, ó Usa os raios Pra você pegar Por exemplo, o TI Ou o disseminador Ou os dois E já dando o direcionamento Se eu pego essa aqui, por exemplo Eu poderia pegar aqui Afunilava aqui com o rei Ou a rainha Afunilava aqui e entrava com o bonde aqui, ó Porque aqui já tava direcionado Igual eu peguei aqui Então conforme o layout Você for utilizar Sempre utiliza os raios Pra você destruir Algumas defesas importantes E dar o direcionamento Porque quanto mais ficar estreito O melhor é Pros dragão elétrico E o super servo entrar Que você vai imitar Então bora ver aqui Como foi executado E já Já deixa o likezão aí, ó E inscreva no canal Pra você não perder As próximas estratégias Sempre eu tô Trazendo nova estratégia aí, ó E se você não for inscrito Se não se inscrever Você vai mostrar Ó, tá vendo, ó Quebrei o dano lateral, ó Agora aqui Tá longe da antiaérea, ó Soltei um super servo aqui, ó Pra destruir Pra dar o direcionamento Ó, eu entrei com o rei E vou entrar com o DG elétrico aqui, ó Ó, DG elétrico Irritando aqui Pega essa função, ó E aqui dentro Já não vai ter, ó Ó, o super servo Limpa o lead de boa Ó, o DG elétrico Vai limpar isso aqui, ó Pro rei não vir pra cá Ó, agora o rei Vai vir pra aquela lateral Agora ficou, ó Olha o caminho Fica só esse caminho aqui Pro DG elétrico E o super servo entrar, ó Quando eu entrei com o bonde Aqui eu vou entrar com a rainha aqui, ó Pra não deixar ele Espalhar nessa lateral, ó Ó, eu ganhei uma fúria ali Ó, essa fúria Ainda foi meio errada Mas tá de boa Ó, chegou no centro ali Eu vou utilizar o poder do gordião A rainha já vai limpando aqui, ó Ó, vou congelar essa Eu ganho a fúria E vou congelar essa Antiaérea aqui, ó Ó, entrei com o balãozão Ó, ó o rei, ó Quer ver o desgrama do rei Entrar pra cá, ó Fui congelando esse disseminador aqui, ó Ó o rei entrando Tirou o lava, ó Olha lá, que miséria Tirou o lava, ó Quase que dá merda Eu entrei com a heroína aqui, ó Que era pra ela não acionar o castelo E aí a miséria do rei acionou Não adiantou nada Mas aí eu já Eu entrando com a heroína aqui Eu pego essa Ajudo pegar o disseminador E pego essa antiaérea, ó Ó A heroína vai pegar antiaérea Porque os DG elétricos Tava perdendo tempo Com os lava pop, ó Quase que dá merda Mas foi de boa, cara Se você pegar um layoutinho Que dá pra você fazer isso aqui, ó É, usar os raios Pra dar um direcionamento Afunilou Afunila com o rei De uma lateral A rainha na outra Pra ficar um caminho estreito Pro DG elétrico Entrar junto com o super servo Você vai conseguir imitar aí, ó Ó Um DG elétrico vivo Ainda tinha super servo vivo Ó a heroína Com a vida quase toda cheia Ó o dragão do balãozão Que eu peguei um dragão E cinco balões Ó Um dia tinha três super servo E passou o carro Olha que da hora Pode utilizar Que você vai conseguir Dar uns PTzinhos aí, ó As tropas essas daí, ó Eu vou mostrar o outro ali O outro é o super servo É o que eu mais gosto Que é aquele com 20 super servo E fetiche mocego Esse ataque aqui, ó Com 12 balões 20 super servo Tem vídeo meu E atacando em guerra, cara Um PTI, ó Você olhar pra baixo E você vai ver esse vídeo aqui, ó O vídeo usando Essa estratégia aqui Com Só que eu usei pra essa Foi 10 fetiche mocego E passei o carro É muito da hora Essa aqui eu acho Muito de boa A ideia do ataque, ó A ideia do ataque, ó Eu uso o rei de uma lateral Pra dar o direcionamento A rainha na outra E solta o bonde aqui, ó Solta os 12 balões Pra desarmar, né E distrair as defesas, ó Os 12 balões em linha O super servo em linha E entra com o cordião E depois entra com o mocego atrás E já era, cara É PT na certa E pra farmar, cara Essa estratégia aqui, ó Se você tá full herói Compensa demais Você ativar o super servo Pra você farmar Porque fica baratinho Você vai economizar Elixir E ouro, né Pra você upar a mura aí Ou upar a defesa Porque gasta muito poucos recursos O que gasta mais um pouco É elixir negro Mas se você tiver com Com os heróis full Esse aqui pra farmar É o top Economiza demais, cara E é muito da hora, ó Esse aqui é show demais Esse super servo É apelão demais Tá, é louco E em guerra funciona também, cara Tem PT, meu E você vê 3 aí Praticamente full mato Praticamente só faltando Alguns muros E rip aí Então pra farmar E pra guerra Pode utilizar esse aqui, ó O super servo Com o fetiche de mocego Que dá pra dar PT aí, ó Tranquilo E é fácil de usar demais, ó Qualquer um consegue utilizar É bem simples Simplesão Deu a funilha de um lado E do outro Ele solta o bonde E põe pra moer E solta o mocego atrás Que é GG Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha aí com a galera E falou Tamo junto É nóis É nóis É nóis Legenda Adriana Zanotto